É, e não agarra muito o alemão não, porque senão o grudex desgruda tudo, né? Não virei de louça não, tá, seu Orestes? Então já posso avisar as mulheres do Rio que não ficaram viúvas. Não, mas é bom rolar uma visitinha pessoal pra ter certeza. Não rolou o rompimento do rim, mas teve um traumatismo forte que piorou com tudo que eu passei. Só vou ter que ficar um tempo sem lutar, mas o resto tô liberado. Ô, alemão, ô, alemão. Ai, eu disse, grô! Brincadeirinha, brincadeirinha, sou casca grossa, tá pensando aqui, ó. Seu Orestes, não vai se livrar de bem fácil não, tá? Ah, e a minha filhinha, ela sofreu muito? Tanto, mas tanto. Tão frágil, tão desprotegida. Ah, é aquela água salgada. Sim, senhor, uma tentação. Tão frágil, tão descobertos. Tão frágil, vamos lá. Aí, agora lá em cima. Alô, bebê. Alô? Oi, Blanche. Não, não chora. Eu sei que é urgente. A festa é hoje, o condizinho vai, né? Não, mas não se preocupa que eu tenho uma máscara de pepino que acaba com qualquer... Hoje não vai dar. Ah, é? Segura aqui então, por favor. Vai dar sim. Seu cara que me solta, me larga, para! Então me dá um celular, vai. E para não dizerem que o tio Dado está velhinho, não é mais ou menos? Qual o movimento vai dar para fazer com vocês, tá? Vamos lá. Todo mundo no chão, vamos lá. Você vai ver que você vai se concentrar bem mais rápido. Isso aqui não é hora para assuntos privados. Eu até entenderia se não fosse a aula de um cara que teme em tornar pública suas privacidades por falta de decoro. Alguém com essa mentira idiota de novo, tá? Vamos lá, gente, alongando, vamos lá. Eu estou na cadeira do velho aqui, vamos lá. Bota bem, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Pode confiar em mim, eu estou falando sério. Essa máscara de pepino é o máximo. Você usa e vai ficar com a pele lisinha. Ele não vai nem te reconhecer, meu amor. Mônica, dá um tempo aí, vai. Só um minuto, tá? Que eu já te ligo. Eu queria te agradecer por ter me ajudado lá na ilha. E também te dar a chance de me agradecer por ter me jogado do barco para te salvar. Olha aqui, querido, o dia que eu precisar de amizade de pé sujo, você pode mandar me enterrar, tá? Porque eu vou estar mortinha. Ô, Mônica. Naquela noite da febre, difícil lembrar o que eu vi realmente, o que eu sonhei, mas será que... Não, não, difícil. Delírio puro. Gustavo, eu me ligar? Dizer que estava vivo? Eu quase morri de susto. Pensei que o seu Orestes tinha te dado todas as informações. Mas eu precisava ouvir a tua voz. Porque eu não fui no hospital. E essa é bandeira demais. Entendeu agora por que não dá pra manter nada escondido? Entendeu agora por que eu não tô aguentando viver sem você? Eu quase morri de susto com a hipótese de te ver morto. Perdi o orgulho. Perdi a vergonha. Por que quando eu levanto, eu penso em você me beijando? Eu... Eu penso em você quando eu tô dirigindo. Eu penso em você... Agarrado em mim com cara de bicho quando eu tô andando na praia. Bárbara, pelo amor de Deus! O que mais você quer ouvir? Já não se vingou o suficiente daquela mulher perigosa que te deixava louco, que avançava, que recuava, que te manipulava? O jogo virou... Eu tô na tua mão, me ligado. Eu tô na tua mão. Acabou. Ponto final. Vai embora daqui e sai! Não acabou. Será que você não vê que isso acaba quando eu ou você? Quando um de nós estiver morto? E não me obriga a isso não, hein?